Bom galera, aqui nessa situação, quando eu boto a guarda laçada de um lado e o meu oponente sobe em cima da perna que está embaixo para tentar parar a alavanca da minha posição, ao mesmo tempo ele se expõe muito naquela posição pensando que está parando o meu movimento, mas na verdade ele está entrando num risco muito grande ali, que é um dos meus movimentos favoritos, que é deixar ele entrar embaixo, subir em cima da perna que está embaixo, eu vou lá justamente e executo o raspa, que é muito, muito eficiente ali. Vamos dar uma olhadinha aqui, entrei no laço, cortou o meu pé no quadril, saiu o quadril, vou entrar no laço ali, ele vai sentar em cima do meu pé de baixo para tentar parar a minha alavanca, eu vou fazer, vou entrar no ganchinho embaixo desse mesmo lado da perna aqui, mantendo essa manga, esse meu joelho vai entrar, agora ele vai trazer ele para cima de mim para tirar o peso dele do joelho, agora com o meu pé de baixo eu vou raspar ele, tirei o pé, tirei o pé, aqui é o seguinte, agora eu vou largar essa manga, segurei esse punho, agora eu só vou chegar e terminar na chave de braço, que é o armlock, vamos chegar aqui, vamos entrar nesse detalhezinho aqui, só entrei aqui, passei, ele subiu, aproveitei e tirei meu pé, até botei embaixo, agora quando ele estiver botando peso em cima de mim, eu vou entrar no meu joelho, agora eu vou trazer o meu joelho para cima de mim, agora eu só vou usar o meu pé de baixo, tirei aqui, agora eu vou largar essa manga, segurei, aqui é o seguinte, meu pé só vai por cima do, por cima do corpo dele, agora eu vou chegar aqui no armlock, um detalhe muito importante, um detalhe muito importante aqui no armlock, toda vez que chegar aqui, tiver uma pessoa que estiver trabalhando muito aqui nessa posição e não quer bater, justamente você coloca o pé, no pé, em cima do peito dele e o armlock vai ser 5 vezes mais forte do que esse armlock normal, tá bom?